E a gente vai ter agora o nosso Combo da Forra. O que é o Combo da Forra? Chegou o momento, eu fico até nervoso quando chega esse momento, porque é o momento mais gostoso do final de semana. O Combo da Forra nada mais é, já que a gente falou de gestão de banca, é você arriscar numa odd alta, fazer aquele combinho para acompanhar no final de semana, fazer uma múltipla, envolver várias apostas para acompanhar no final de semana e colocar pouca grana, né? Não é o mesmo nível de confiança, não é tão segura como as outras apostas, é uma aposta arriscada. Então você coloca aí 10% do que você costuma apostar normalmente, né? E eu gosto disso porque dá para acompanhar durante o final de semana. E dessa vez vamos fazer a tripla de Anytime. Sim. Três jogadores, é tripla, né? Porque são três jogadores para fazer gol a qualquer momento. Então a gente vai aqui, coloca aí, espelha essa tela nesse notebook aí que a gente vai aqui em Brasileirão Série A. São três times do Brasileirão Série A, tá? A gente já falou de Flamengo e Cuiabá, Flamengo jogando com time reserva, tem jogador muito bom nesse time reserva do Flamengo. Então a gente vai no jogo, lá em cima é jogador, não é isso? É, a gente vai no jogo, Cuiabá e Flamengo, vai lá em cima, aba jogador aqui acompanhando o mouse. Lá embaixo tem aqui, ó, marcador a qualquer momento, tempo regulamentar. Isso é o quê? Dentro dos 90 minutos. Marinho tá pagando odd 4. Marinho é o cara que finaliza muito, é o Fominha. É, ele é Fominha demais. De Marinho. E tem também muita velocidade, muita categoria, então ele é um cara muito bom. Odd praticamente 4. 3,97 para Marinho fazer um gol no jogo contra o Cuiabá, gente. Beleza. Tá valendo a pena demais, né? Então a gente vai voltar aqui agora e vai para o jogo do Corinthians e Atlético Paranaense. E se a gente vai em uma outra situação, ela vai se multiplicando, né? Vai se multiplicando. Inclusive esse jogo aqui, Corinthians e Atlético Paranaense, Corinthians deve ir, deve poupar muitos jogadores para a decisão contra o Flamengo na Copa do Brasil. E é uma boa você ficar ligado aí nessa DC aqui, essa dupla chance, empate o Atlético Paranaense para mais tarde, tá? 9 da noite você confere lá, Corinthians foi com o time reserva mesmo? E aí você pode fazer essa aposta aqui, é só uma indicação aí de valor. Tem muito valor se o Corinthians for com o time reserva, já que o Atlético tá brigando para entrar no G4, é confronto direto e o Atlético vai com o time titular para essa partida. Mas a gente quer saber aqui de jogadores, tá? Vamos lá embaixo também, vamos na aba de jogador, desce tudo, desce a página toda. Marcar a qualquer altura, é isso? E vamos lá embaixo, ó, marcador a qualquer altura mais uma vez. E para o jogo de hoje, Davi Terence. Nos últimos quatro jogos fora de casa, ele marcou em três esse jogo é fora de casa contra o Corinthians e o Terence também é um cara que finaliza bastante. O Davi marcou em Terence. E a gente já tem aqui, ó, uma odd 4,30 do Terence, multiplicado por odd 4 do Marinho, 17 essa odd tá, tá? Uma odd 17, mas a gente vai fazer mais uma multiplicação, né? Porque a gente é ousado. As batidas chegam a errar aqui, ó. A ousadia é grande e a gente vai para o jogo aqui do Internacional contra o Goiás e a gente vai para o vice-artilheiro do campeonato. Jogador Pedro Raul, vamos aqui, ó, marcador a qualquer altura de novo. Vamos de Pedro Raul aqui, ó, Pedro Raul Garay da Silva, odd 3,38. Tá brabo, cara. Tá feito o nosso combo aqui no cantinho, ó. Acompanha o mouse aí. Marinho, Terence e Pedro Raul para fazer gol. A gente vem aqui em três, né? A odd é 57 aqui no cantinho, ó. A gente bota 10 reaisinho aqui, que é 10% do que a gente aposta e vai voltar. 575 reais para a gente. Se os três fizerem gol, tem que bater essa aí, viu? Se bater, a gente vai... Olha aí, ó. Se bater, a gente vai a forra. A gente vai a forra. Mas, ó, mantém gestão de banca. A gente trouxe aqui, Elvis, para ir sempre devagarzinho. É importante, né, Elvis? Sempre que fizer uma múltipla, uma odd alta, vai devagar, porque senão pode perder a mão, né? Com certeza. Tem que fazer parabéns pela múltipla aí. Então, eu botei aqui também. Eu botei aqui também.